Em outubro de 2000, um grupo de amigos com a imensa vontade partilhavam de sonho de fazer música. E surgiu a ideia de criar as 20 band-score. Neste projeto, contámos atualmente com três bandas. Os Flow Seasons, Black Sandman e Mass Flow. Desde sempre sonhar a morte, com a consciência que era preciso dar ao máximo. E foram subindo um degrau de cada vez. Uma escada interminável e desconhecida, com o próprio silêncio. À medida que pisavam cada degrau, a ânsa de chegar mais alto era cada vez maior. E a força que os unia. Sim, essa força que da qual a palavra, o universo, se assimilou apenas como um neroleofilismo. Fez com que hoje pudessem estar aqui. Hoje, nestas atividades, com o Vrosco, Mass Flow. Aplausos. 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 Aplausos 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 Você me levantava, então eu não preciso Você me levantava, eu me levantava Tem um brilho de fantasma, então eu não me enalava Você não me era capaz, você também era capaz Eu sou me levantada, eu saio do meu banheiro E eu vou te explorar, eu vou te explorar Aqui o brilho está no meu valor, eu vou te ouvir Eu vou até com o céu, o cara vai amar Eu vou te explorar, eu vou te explorar Aplausos 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 Gostas dos milhares Gostas dos mundos aos meus Maldito no mundo te encontra Já estás pronta As fases tu conta Que não me deixes tu és Mais do que fós Seis os teus bons Eu amo o coração, não tenho mais depressa Enquanto me falas, me perdas a volta E a alma não passa a sofrer O plano de louco As tropas a chegar O mundo que nos ama Hoje vamos cantar No timor, quero de fora Tempo corta, eu volto já Eu não esqueço, eu não esqueço Chego, eu não chego, mas não posso gritar Não posso gritar Eu não esqueço, eu não esqueço, eu não esqueço, eu não Pictures, eu não esqueça Teima o que tens tu pra dizer Sei demais do que te jogas Dispare e nova se a data não te abrigir Eu te amo, sou despeito Não vou nunca sogar Não vou nunca soltar Hoje eu vou ganhar Eu moro, quero-te agora Quero a força, eu volto já Não me esqueces, mas não me esqueces Chego, mas chego, mas não posso ficar Não vou nunca sogar Eu te amo, quero-te agora Quero a força, eu volto já Não me esqueces, mas não me esqueces Chego, mas chego, mas não posso ficar Não posso ficar Não posso ficar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Muito obrigado Boa noite, Abragão Muito fraquinho, só ouvi aqui deste lado Aqui do lado esquerdo não ouvi nada Boa noite, Abragão Está melhor, está melhor Ora bem, nós somos, para quem não nos conhece Nós somos os Azevinhos Band School Somos uma escola de música Que dámos aulas em Quim Abragão Está aqui o pessoal De Abragão? Claro que há, não é? Em Vila Cova E em duas igrejas Nós temos três bandas de rock Estes são os mais velhos Vão abrir e fechar o concerto A meia vamos fazer um intervalozinho Em que vão tocar as bandas dos mais novos Não têm tanta experiência Mas vocês vão cantar com eles E tocar bater palmas E eles vão ficar mais confortáveis Pronto, nós vamos estar com vocês Nas próximas uma hora e meia, duas horas Quero que cantem connosco E que dançem, batem palmas O que vocês quiserem, ok? Vocês parecem que vai se morar Na mente do céu Espor-o e ensinar O que vai na alma O que vocês quiserem, ok? 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 Tão perto do mundo E tão longe de Deus Eu não sei Oh Se não tá agora Oh Se não me enganar Eu não sei Oh 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 Amém. 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 Muito obrigado pessoal. Estou a ver muita gente ali do meu lado direito. Eu quero esse pessoal todo aqui à frente. E quero-vos em pé, a saltar, como é hoje que pode ser. Porque daqui a um bocado estamos todos a dormir. Vai lá pessoal. Que bonito é Pilar. Mas eu não quero. Mas eu não quero. Que bonito é Leonor. Mas eu não a quero. Mas eu não a quero. Mas eu não a quero. E me sabe quanto vale. Mas eu não a quero. Mas eu não a quero. Porque eu não a quero. Mas eu não a quero Mas tudo é que eu quero também Mas eu não a quero Mas eu não a quero Eu quero é Maria Eu quero é Maria Eu quero é Maria Eu quero é Maria Eu não a deseo para mim Mas eu não a quero Mas eu não a quero Mas eu não a quero Onde é que há duas Marias? 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 Onde é que há duas Marias, Onde é que há duas Marias? Onde é que há duas Marias? Amém. 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 Quero ver as lanternas, os isqueiros, tudo o que vocês estiverem a dar, blusinhas, está bem? Vem lá em cima, você? Vem lá em cima. 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 O que é isso? 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 Agora vamos tocar um tema do filme 50 sombras de Grey, ok? Vamos ver o outro! 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 Vamos ver! Vamos ver o outro! 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 Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver o outro! 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 Valéry, 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 why won't you come on over, Valéry? 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 Amém. 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 É sempre... É sempre... É sempre... É sempre... É sempre... É sempre... Seus como é ser... A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal.